Olá, eu sou a Tatiana Rádio, sou consultora financeira e também estou na TV Relacionamento. Olá, amigos do canal Web Repórter, Johnny Al! Quem não tem corrente, usa o óculos escuro. Ó, eu tô com uma pessoa muito legal aqui, tá? Ele é escritor, trabalhou com ele e é um dos maiores conhecedores de Raul Seixas. Eu estou aqui com Elton Franz. Bem-vindo, Elton! Melhor agora? Conta pra mim. Então, eu vou aproveitar a oportunidade dessa matéria e falar um pouquinho do meu CD, né? Que eu lancei aí, um CD autoral, 14 músicas, né? Cada uma delas tem uma história. Perigos da Cidade é tema de um filme nacional aí, Mataram ou Morrer. Tem Vela Humana, que foi vencedora do festival. O Raul conheceu, mostrei no violão pra ele. Mas ele não gravou. Tem Ways of Life, que ele ia gravar, que é bem na praia do Bob Dylan. O Raul ia gravar no próximo disco, que seria no início de 1990. Ele tinha um álbum que ele ia lançar e ia gravar essa minha música. infelizmente não deu tempo. Aí eu estou lançando também o segundo livro. O primeiro livro é sobre a minha passagem de 10 anos com ele, fatos curiosos presenciados por mim, que eu fiz no ano 2000, pela editora Vitale. Esse aqui ainda é independente, né? Você é independente, né? A Raucejo é uma lenda viva na memória de seus admiradores. Aqui tem depoimentos de famosos, de várias pessoas. E a minha passagem com ele, discografia completa. E eu quero lembrar também, pra quem não sabe, que dia 21 agora, desse dia de agosto, vai completar 35 anos que o Raul nos deixou, né? Deixou essa saudade imensa. E vai ter festa no Brasil todo, né? De fãs clubes, praça pública. São Paulo vai ter um evento, né? São Paulo também tem, vai ter passeada, vai ter show. E todo ano tem, né? Porque o Raul virou uma lenda, né? É um mito, né? Cada um trata ele à sua maneira, né? Mito, ícone, lenda, profeta do rock e outras coisas mais. E foi o único que teve o privilégio de ganhar um bordão. Tal Carraul. Exato. O único. Tal Carraul no Brasil todo, onde tem música a ouvir, é Tal Carraul. E eu tô programando aí, uma homenagem a ele, o próximo Carnaval de 2025. Uma homenagem a ele, com o trio elétrico e tal, em homenagem aos fãs. Quem é fã vai seguir o trio, nessa homenagem a ele. E eu conheci o Raul em 78, né? Fiquei com ele até março de 89, o ano que ele, infelizmente, nos deixou, aos 44 anos de idade, morrer dormindo. Mas o Raul é imortal, né? A matéria se foi, mas a obra ficou. Inclusive, não, uma curiosidade, no ano de 1993, encontraram uma das músicas dele, que foi filmada em perigo, né? Que é Olha o Drei, né? Encontraram a versão indoês, que foi gravada lá nos Estados Unidos, né? E foi exibido lá, na época, pela TV Globo, eles exibiram a imagem e tudo, né? Foi um material raro dele que foi encontrado aqui. Não se tinha notícia ainda, né? E, inclusive, hoje em dia tem a internet, né? Está em alta qualidade, né? Então, ele tem muitas histórias assim, né? Tem, tem muita história. Por isso que foram tantos livros que se escreveram aí sobre a história do Raul. Eu escrevi o meu, né? Eu já escrevi dois livros. Esse livro aqui tem 120 páginas. Mas são histórias que eu presenciei, né? Foi a minha, contando a minha passagem com ele e algumas coisas, algumas curiosidades. Coisas pessoais dele, né? É, mais pessoal dele. E é isso aí. Não vai existir um ou outro Raul, como todo mundo sabe, né? É insubstituível. Insubstituível. Como que era a visão dele de mundo, assim, na época do Brasil? Na época, como que ele analisava tudo? Olha, ele tinha a visão pessoal dele de concordar com certas coisas e não concordar com a maioria das coisas, né? É, por isso ele foi exilado e torturado em 74. Foi convidado a sair do Brasil por causa da sociedade alternativa. Ele se juntou com o Paulo Coelho, dava a entender que ele queria mudar o mundo, né? Ele não gostava do sistema, que tinha mais coisa errada do que coisa certa. A gente não tinha direito a nada. Você era monitorado, era vigiado, né? E ele voltou, quando ele voltou, as autoridades que expulsaram ele, mandaram buscar ele de volta. Ele ficou um ano em Nova York, mandaram buscar ele de volta. Aí ele voltou, ele voltou mais feroz ainda. Ele fez Mamãe, Eu Não Queria, mexendo com o Exército, foi proibido de tocar em rádio e televisão. Mas era a música mais pedida do show, né? No show. E aí fez o Aluga-se o Brasil, saiu manchetes. Aluga-se o Brasil, tratar com ralceixas. E ele foi em frente, ele foi o único artista que não se intimidou. Muitos ficaram quietinhos, ficaram pianinhos. Porque Caetano foi exilado, tem outros artistas que foram exilados por causa de música. E o Raul continuou passando por cima de censura. Por isso ele se tornou esse cara polêmico. Porque o Raul não era muito materialista. Ele era mais espiritualista. Ele não ligava pra dinheiro, pra coisas materiais. As coisas tinham que acontecer do jeito dele. Ele era mais voltado mesmo pro espiritual. Ele tinha problema com gravadoras. Ele gravava um disco com uma gravadora e depois saia fora. Porque a gravadora queria mudar. Mudar a ideia dele. Colocar ele num outro caminho. Ele nunca aceitou a opinião de interessar em uma gravadora. Qualquer coisa que ele gravasse, do mais simples ao mais sofisticado, tinha que sair dele. Toda a ideia tinha que sair dele. Porque muitos artistas são controlados pelas gravadoras. Não, você tem que gravar isso. Isso aqui é o que vende. É a música comercial. O Raul sempre bateu de frente com as produtoras, as gravadoras falando de música. Me referindo a música. Ele sempre teve problema com todo mundo. Então, o Raul, ele se queixava. Ele queria ir embora. Ele estava cansado. Ele falava que estava cansado desse planeta aqui. Que queria ir embora daqui e tal. Ele morreu dormindo, né? Ele não se matou. Ele morreu dormindo. E ele previu a própria morte dele. Porque quando, nos anos 70, ele falava. Os imbecis me chamaram de profeta do apocalipse. Ele só não entendeu o que eu falei no esperado dia do eclipse. Por coincidência, ele morreu no dia do eclipse. Então, descobriram que o Raul não era desse planeta. E ele não foi compreendido por muita gente. Muita gente achava que ele era louco, drogado. Mas não entendia ele. Ele tinha essa frustração. E, às vezes, ele buscava uma fuga na droga. Porque, no início, ele não usava isso. No início de carreira, ele não usava. Então, ele teve as frustrações dele. Até o filme que eu andei com o projeto, As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Torre. É um filme, é um título, um filme que ele queria fazer. Em vida, ele não conseguiu fazer esse filme. E teve a frustração de ser pai de um filho. Veio três filhas. Uma com cada mulher. Duas americanas, de mães diferentes, e uma no Rio de Janeiro. Ele teve essas frustrações dele e tal. Mas ele era um cara muito inteligente. Sabia muito bem o que falava, o que fazia. E o Raul foi sem terra. 35 anos. 35 anos. Ele ainda é sucesso. Ainda é mídia. As músicas dele são consideradas imortais. Com certeza. Uma outra curiosidade é assim. Lá nos Estados Unidos, Elvis Canser. É o Brasil. O Brasil é o Raul Seixas. É o pessoal. Ele tem o mesmo nível, o mesmo patamar do Elf. Tem, tem. Só que a nível de Brasil, não de mundo, mas de Brasil. O Raul Seixas tem mais seguidores do que o Elvis. Isso já foi constatado, já foi analisado isso. Ele tem muito mais. O Raul era um filósofo. Ele não era simplesmente um cantor e compositor. Ele era um filósofo. Ele tinha os ideais dele. Ele era um cara muito polêmico em tudo o que ele fazia. Ele era um cara ousado, irreverente. O Elvis era mais a coisa do artista, do roqueiro. do artista. O Raul tinha esse lado mais filosófico. Ele era um poeta, de verdade. Poeta. Então, por esse lado aí, o que ele dizia nas músicas, que ele usava a música para falar o que pensava, então ele se tornou essa lenda imortal. O Elvis, falando de Brasil, porque não sei lá de fora. Então, Elvis Presley, Raul Cesar e John Lennon, esses são as figurinhas canibadas no planeta e eternos, se eternizaram. É, com certeza. E tem também o Bob Marley, que foi criador do Hegel. Então, tem essas figuras marcantes, que são difíceis de esquecer. Com certeza. Agora eu tenho um episódio para te perguntar, talvez você saiba disso. Assim, as coisas que eram do Raul Cesar, as roupas, instrumentos, o pessoal guardou isso para fazer um museu? Ou como é que a família pegou, se perdeu? Então, quando o Raul morreu, o corpo foi transportado para Salvador, para ser sepultado lá. E as coisas do Raul foram para a casa dos pais deles. Só que a mulher, a penúltima mulher dele, que teve uma filha com ele, que era caçula, a mãe entrou com o advogado e pegou os objetos dele, ficou com uma parte e outra parte foi para um fã-clube e aí que se dizia que ia fazer um museu, que até hoje não saiba esse museu. Então, as coisas ficaram ali escondidas. São outros tempos, 35 anos. É. E estar no material, você diz que deve estar, porque quem é fã mesmo, não serve todo o material, né? É, exatamente. Bom, e eu na minha trajetória, para finalizar, na minha trajetória de cantor, porque eu já ganhei dois festivais, paralelo a isso, eu me tornei empresário artístico. Eu tinha o meu escritório e trabalhei com vários artistas, além do Raul. O Raul foi o marcante, né? Foi o cara que marcou na minha trajetória, foi o Raul. Foram 10 anos, em 79, 89, saindo e voltando. Foi uma pessoa que começou a ser mais 5 anos, né? É, saindo e voltando, é. Mas eu já passei por artistas da Jovem Guarda, vim de show de muita gente, né? Então, graças a Deus, eu estou aqui respirando, né? Com meus 73, ainda respirando e cheio de ideias, né? Porque eu não morri ainda, então a minha vida continua. Continua por certo mesmo. Continua fazendo alguma coisa, agora eu vou... Estou em fase de lançar esse segundo livro, né? Por enquanto é independente. Não esquece de perguntar, é... Vários videoclipes no YouTube, né? Autoral, que é a música minha. Ela é Elton Franz, no YouTube. E tem... Tem a minha história, né? Não tão marcante e famosa como a do Raul. Mas eu tenho a minha história, particularmente. Você fez parte, né? Você fez parte. Assim, onde a pessoa encontra o livro? Ela pode te compreender no Instagram? Pode, pode. Eu estou no Instagram, no YouTube, no Facebook. Elton Franz com F-R-A-N-S. Se colocar Z, não entra. E Elton com E-L-T-O-N. Não com W. Tem gente que escreve errado. Não escreve errado, você não vai achar. Né? Então, não, não, não. Na internet, você... Ou entra no Google. É. Elton Franz. Isso. Vai aparecer aqui. É. Tem várias coisas lá. Então, aí você tem mais ou menos uma ideia do meu trabalho. Fico muito agradecido pelo espaço, tá? E todos nós merecemos o nosso espaço, o nosso lugar ao sol e merecemos o nosso sucesso. Obrigado. Valeu. Obrigado por ter vindo, viu? Valeu. Super interessante. E eu acredito que você tem muita história ainda para contar, né? É, a história é um livro da professora de uma Bíblia, né? É que ninguém vai ler um livro enorme. Então, eu fiz um resumo e coloquei no livro. Amigos, mais uma entrevista super legal, tá? Ele tem muita história para contar. E olha, a experiência que ele viveu com o Raul foi para poucos, hein? E olha, a experiência que ele viveu com o Raul foi para contar. E olha, a experiência que ele viveu com o Raul foi para contar.